Coloca pra mim um vídeo, tem, olha, eu quero tecer aqui também homenagem a todos os nossos agricultores que são pessoas que trabalham de sol a sol, que dão ali a vida por estar plantando, colhendo alimentos pra sustentar todos, a todos nós, aí os caras falam, ah, mas a gente paga por isso, lógico que paga, se quer que ele vai fazer de graça também. Aí vai uns filhos de uma mãe, uns filhos dos satanás, um bando de ladrão, vagabundo, roubar o maquinário desse povo. Eu tô colocando aqui em termos, se você vê esse maquinário aqui na nossa região, põe no Paraná e essa TV nossa através da internet também e canal aberto, chega muito longe. Se você vê algum maquinário desse, entre em contato com a gente, pode colocar aí. Olá pessoal, bom dia, Rafael aqui falando, 1º de julho, eu tenho uma notícia não muito boa, o pessoal, nós trabalhamos bastante pra montar essas máquinas nossas, esse ladeiro, essa cadeira, aí viemos aqui na fazenda do Tero pra colher uma rama de mandioca pra fazer esse laje, mas nesta noite do dia 30 pro dia 1º, o pessoal entrou aqui na fazenda com a caminhonete e roubaram nossas máquinas, a nossa ferramenta de trabalho que nós nem pagamos ainda, um conjunto de máquinas de 20 mil reais, o pessoal veio aqui, né, as pessoas roubaram, sobrou só a correia da minha máquina aqui, ó, uma DC 7000 do campo e a essa cadeira MG35, a nossa ferramenta de trabalho, 20 mil reais, não pagamos nem a primeira parcela ainda. Se alguém souber aí na região de Guaraçá, Terra Rica, Paranavaí, alguém que tá vendendo essa máquina, por favor nos informe, porque é um prejuízo que nós não temos como ressarcer isso aí numa pandemia que nós estamos lutando aqui pra poder sobreviver e vem as pessoas roubar o que é da gente, é muito doloroso isso aí, pessoal. É muito triste, muito doloroso, porque a gente trabalha tanto pra ter as coisas, ser honesto, né, e nesse país, dessa forma aí, que tá difícil, né, o pessoal roubando as coisas que a gente trabalha, aqui no local difícil de acesso, no fundo da fazenda, na tulha, né, fechada, vieram na lote vizinho, com a caminhonete, a máquina pesa mais de 250 quilos, uma máquina, e conseguiram pegar no braço, na rodinha, andar por um, dois quilômetros com ela e colocaram na caminhonete e levaram, só ficou o rastro e a correia e os sacos aqui que nós fizemos um monte como teste, 10 sacos. Se alguém souber, ou ver alguém vendendo essa máquina aí do campo, DC-7000 e um AMG-35, por favor, nos informe. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.